Esta é a cultura do Corazio Futuro, ele é de Olímpia, tem que ter que vir, ele faz, tem 28,75 kg, 200, ele está falando de tabela, tem 1,70 m, o seu cartel, 5 lutas, 3 vitórias, 3 derrotas, please welcome! Por favor, tem as palavras que você está, Deus! O ator foi gerado, o Sá Segundo, que já está falando de 31 mil. Sai daí menina! O ministro vai pegando, ela estava fazendo mal. Sai! Não cola muito nele não, meu! O meu forte! Oh, oh! Ei, vai! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sai dele! Oh, oh! Sai dele! Oh, oh! Pela, pega, pega! Isso! Vai! 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 Vai dele! Vai, te medou ele já! Isso! Aê, garoto! Oi, moleque! Oi, moleque! Oi, moleque! Ooooooo! Cheva! 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 Vamos lá, moleque! Vamos lá, moleque! Vamos lá, Olímpia! Vamos lá! O machuca agora vai barrer no posto de guerra! Vamos lá! Segura ele, segura, garoto! Segura que ele está morrendo! Segura, segura, tia! Eeeeee! 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 A gente está perdendo! Pelo amor de Deus! Eeeeee! 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 Não deixa escapar daí não, Diego É na nuca, é na nuca Bate Vai Vai Fazer Vai 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 no certo Pai Vai